Se não se lembra da palavra PASSE, basta solicitar uma nova carregando no botão Esqueceu-se da palavra PASSE. Introduza o e-mail e clique em Enviar pedido. Depois de receber esta mensagem, verifique a caixa de e-mail. Abra a mensagem Nova Palavra PASSE enviada pelo serviço ao cliente BIMBY e clique no link para redefinir a palavra PASSE. Introduza a nova palavra PASSE e carregue no botão Guardar. Pode agora voltar a Iniciar sessão. Introduza o e-mail e a nova palavra PASSE e carregue no botão Iniciar sessão. Música Música Legenda Adriana Zanotto